E para ajudar o Vila a fazer uma grande campanha no Campeonato Mineiro, está aqui um dos patrocinadores, InfoSistemas. E aí, dá para ajudar o Vila? Isso mesmo, é claro que dá, a gente está apoiando, estivemos no ano passado na jornada do Módulo 2, que bom que o Vila foi campeão e está agora no Módulo 1, espero que faça um ótimo campeonato, a gente tem muita confiança que o Vila, quem sabe até a semifinal, a gente está apostando muito. InfoSistemas deu pé quente, deu sorte no Módulo 2, e aí, Módulo 1 agora, vai ou não vai? Com certeza, demos muita sorte aí, na verdade muita sorte não, qualidade o Vila tem, tradição o Vila tem, e esse ano estamos juntos com o Vila e com toda certeza e confiantes que vai fazer um bom campeonato. InfoSistemas, é uma empresa que está localizada em Nova Lima ou BH? É Belo Horizonte, mas quase Nova Lima, é Belvedere, então a gente está na divisa, a gente considera meio Nova Lima. O sangue é Nova Limense? Com certeza. Eu resido em Nova Lima, então o sangue é de Nova Limense mesmo. Muito bem. Claro que tem uma grande diferença do Módulo 2 para o campeonato mineiro principal. Se o Vila conseguir passar dessa primeira fase, mesmo que ele não classifique entre os quatro, se garantir uma vaga na Série D do ano que vem, está de bom tamanho? Isso é um sonho, né? O Vila voltar a disputar um Brasileirão é o que a gente espera, é o que a gente torce, e vai ter todo o apoio da InfoSistemas. Mais um patrocinador. Agora estamos aqui com o Felipe da Estrela Bet, aposta de jogos esportivos. Explica isso para nós aí, Felipe. Bom, a Estrela Bet é uma empresa internacional que atua no mercado brasileiro. A gente tem uma operação de atendimento que é localizada aqui em Minas. Fizemos questão do Vila Nova ser o primeiro clube a ser patrocinado pela Estrela Bet. Hoje a gente está caminhando já para seis a oito clubes trabalhando no Brasil, mas o Vila é um projeto que a gente admira, que a gente está desde aí do Módulo 2, do ano passado. Fizemos questão de continuar com o Vila nesse projeto de reestruturação, e vamos crescendo e apoiando o Vila Nova. A Estrela Bet está localizada em Belo Horizonte ou Nova Lima? Não, na verdade a Estrela Bet é uma empresa internacional. Nós temos uma atuação de marketing que fica em Belo Horizonte, mas por esse lado nosso, ser mineiro, nós fizemos questão de estar próximo do Vila Nova. Se eu quiser apostar num jogo lá do campeonato inglês, consigo fazer pela Estrela Bet um jogo no Japão, consegue? Consegue, futebol, futebol americano, vôlei, esporte eletrônico, tudo. Do mundo inteiro a gente tem opção. Até o Big Brother Brasil e de outra emissora é possível apostar no Estrela Bet. Para encerrar, se você fosse apostar hoje um milhão de reais no jogo Atlético e Vila, você apostava em quem? Vila Nova e ainda digo mais, Vila Nova 2x0. Vila Nova 2x0. Obrigado.